Mano, o que que tá acontecendo? E aí, rapaziada, beleza? Ai, olha que legal, eu acho que eles querem ser meus amigos. Pô, brigadão mesmo, rapaziada. Eu não tenho muitos amigos aqui no jogo. Ué, mas por que que eles tão rindo? Ô, galera, qual foi? É, tá bom então, né?